Oi gente, então Eu tô aqui pra dizer uma coisa pra vocês Agora eu criei Uma conta aqui no Youtube E eu vou começar a fazer Vários vídeos, várias coisas legais Pra vocês e publicar Eu vou fazer uma conta também com meu irmão É, na verdade é Meu irmão Então a gente vai começar a gravar bastante A gente vai começar a fazer bastante vídeo É só pra avisar vocês mesmo Tchau